Mas é que a Polly, ela comentou uma época... Quando ela começou com você, ela não gostava muito de sertanejo. Mentira, Polly. Na verdade, ela não gosta. Ela nunca gostou. Não, amor, não fala assim. Você não gosta de música sertanejo. Do sertanejo em si, você também não gosta. Ai, Lindo. Olha aqui, não tem nada disso. É porque na época que eu conheci o Léo, eu curtia Menudo. Como é que vocês conheciam? Pois é, mas ela gostava de mim, que eu parecia com Menudo. Hoje eu tô com 58 anos, mas quando eu comecei, eu tinha 27. Meio pra 28. Eu gostava de Legião Bana. Eu era louro do Zóio Azul, com 75 quilos. Era atleta. Era bonitão. Menino mesmo. Daí que eu passava o ferro, salia faísca. Tchá! 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 Igual a espada do He-Man. Eu punha pra lascar. Mas eu super curto sertanejo. Adoro. Ela gosta assim. É? Gosto. Tô brincando. Ela gosta. Porque, na verdade, eu era muito nova e eu não conhecia tanto. Sim. Eu gostava de Dominó, Menudo. Então, era o que eu curtia na época. E depois que eu conheci o Léo, que eu fui... Indo no show. Você começou a ouvir e tal. Porque eu fazia parte da sua rotina. E como vocês se conheceram? Nós se conhecemos dentro de uma igreja, acredito? Mentira! Muita gente pergunta assim... Você conheceu o Léo em show? Eu falei, não. Eu nunca tinha ido no show. Minha mãe nunca... É bom pra limpar a goela. Minha mãe nunca tinha deixado eu ir num show. E aí, o Leonardo foi padrinho de casamento. De um casamento. De uma prima minha que casou com um goiano. E aí, ele foi no casamento com uma... Eu lembro que a menina que tava com ele... Gente, uma morena tão linda, né, amor? No sério, não lembro dela não. É, linda. E eu fui no casamento, assim... Eu tava na rua jogando queimada. E aí, minha mãe falou assim... Hoje você vai num casamento. Eu falei assim... Ah, não. Não quero ir num casamento. Ela falou assim... Eu vou te levar pra você ir num salão fazer uma maquiagem. Fazer um cabelo e ir num casamento da sua prima. E me levou. E aí, o cabeleireiro fez um coque grandão, sabe? Uma maquiagem bem pesada em mim. E aí, eu não gostei. Cheguei em casa. Tomei banho. Tirei tudo. E eu tinha um cabelão assim, ó. E aí, eu fui com o cabelão todo, assim... Molhado pra igreja, sabe? Mas sem maquiagem, sem nada. Coque. Igual... Que as boas de vaca na cabeça. É, mas eu tirei e fui sim, sabe? Foi que nem... Igual você tá aqui. Aí, cheguei no casamento um pouquinho já atrasado por conta de eu ter feito isso. Na hora que eu cheguei no casamento, esse daqui ficou de butuca em mim. Ele, o Leandro... Não, mas não foi na igreja que eu te vi, não. Na igreja você já me viu, não? Não, eu te vi. Foi na festa pós-casamento. Ah, então. Lá na igreja eu tava com vergonha, né? Assim, aquela mulher daqui tava mais do meu lado. E eu, na Niquinha, falei... Eu não ia pra cima aqui, né? Mas aí o povo falou que ela era muito bonita, mas eu não lembro dela, não. É, ela era linda. E o Leandro... Já tá só um bagaço, hein? O Leandro ficou de butuca. Já tá só que ranchão, velho. E aí, de butuca, de butuca, de butuca. Só que eu nem... Tipo assim... Aí, quando nós fomos pra festa... Chegou na festa, todo mundo em cima deles. Leandro, Leonardo e tal, tal, tal. E aí, eu não fui. Tipo assim, eu não cheguei. Mas é porque eu não... Você era novinha demais, né? É, você era novinha. Ai, tava no outro, assim. Outra vibe, né? É, eu não conhecia às vezes também. Não, ela conhecia. Não conhecia? Mas ela não... Mas ela tinha 17 anos, né? Que 17, meu filho? Eu tinha 15, tá? E você? Então, eu... 13. Nossa, a moça tá mentindo a festa. Ai, gente, mentira, rodo. Olha lá, ela não mentira. Ela tinha 15, então eu tinha 25. Ah, 10 anos de diferença. Não, 13. 13 anos de diferença. É fácil. Você tinha 17, então eu tinha 30. É. É. Mas com carinha de 22, né? Aí, no final da festa, ele chegou e falou assim... Uai, você não... Foi a única aqui da festa que não veio me pedir um autógrafo? Você não... Não, eu fiquei contando piada. Ela começou a beirar, né? Me beirar, menino? Nem cheguei perto. Já se eu laço ela, quer ver? Ô, dó. Sabe aquela que os carangos tem que ir à linha comprida? É por isso que você se apaixonou, que ela nem tinha pra você. Sabe aquela que os carangos tem que ir à linha comprida? Ela quer chegar perto e eu... Eu lambo ela puxando. Amor, você tá mentindo no podcast. Eu não tô mentindo em podcast ninguém. Aí, ele chegou e falou assim... Você foi a única aqui no... Deixa eu falar. Você foi a única que não me pediu autógrafo? Falei assim... Ai, mas... Tipo assim, eu não curto muito. Aí, acabou com ele. Aí, acabou com ele. Aí, eu ataquei. É, não. Aí, você falou. Sabe por quê? Ele fala pra mim até hoje. É, porque ele foi a única... Eu fui a única mulher que ele conquistou. Porque sempre ele foi conquistado. Olha... É, mas eu tive que ter, assim, pra chegar até ela, eu tive que pegar as tias dela pra pôr no caminho, pra fazer a transição, né? Porque se fosse por mim mesmo, eu sempre fui um covarde, né? Eu não teria coragem de chegar nela e falar que tava afim e tá... Sempre assim. Às vezes, a gente faz graça pra fugir da... Como é que fala da... Da responsabilidade. Não, não é responsabilidade, não. Da timidez. Ah, tá. E, eu falei, gente, aí eu arrumei a Deise, a tia dela. Ó, a Deise, aquela baixotinha lá, não sei não. A Deise, não, mas tem umas outras sobrinhas lá, tudo. Falei, não, quero aquela baixotinha. Porque eu já sabia que a mãe dela era brava, porque ela é filha única, né? O pai é espanhol, é madrilhenho. Então, acho que não chegou nem a conhecer ela. Não. Aí, então, eu falei, então tá na hora de eu entrar como pai, né? Falei, vou atacar, né? Aí, eu peguei a... Ele foi na fraqueza, né? Mas, lógico, né? Por exemplo, animal com fome, você vai no bezerro que tá com a perna quebrada, né? Pra não ter que correr muito. Mas, lá, ela chamou sua atenção e ela não ter te abelhado, não. Mas, dada em cima de você, você ficou com a perna querendo. Até que não foi bonita, porque tinha muita mulher bonita na festa. Então. Inclusive, as primas dela eram uns filé da festa. Não era? Tá na verdade. Não, tem muita prima bonita mesmo. Não, tinha umas dez primas bonitas. Ela era uma menina. Ela era menina, é. Então, ela tava meio que quase que fora da festa, porque era criança. Sim. Né? Mas, eu falei, não, acho que eu quero aquela petitinha ali, né? Mas, vocês não ficaram aí, né? Não. Demorou ainda? Não, não. Ainda demorou umas duas horas pra me meter, umas duas horas. Dois anos. Dois anos ele ficou. Umas duas horas. Não, vamos embora pro Lago Motel. Ah, mentiroso. Mentiroso, né? Mentiroso. É fake. É fake. É fake mesmo. Mas, eu não tive pressa. Eu fui conquistando, aos poucos, né? Até que um dia, ela falou, acho que eu quero dar pra você. Ela falou. Aí, ele tá mentindo ou não, pô? Não, é verdade. Eu falei, ah, vou pensar se eu quero comer ou não. Não, depois de dois anos. Depois de dois anos. Ela falou, eu acabei de jantar agora, agora tô sem fome. Ai. Ele falou isso mesmo ou não? Não, eu não falei. Não, e assim, eu ia em alguns shows escondido, né? Começa, a tia minha me levava. E aí, minha tia falava assim, ó, você pode ficar um pouquinho com ele? Depois nós vamos embora pra Belo Horizonte. Às vezes, o show no interior de Minas. Aí, ele pegava e ficava. E eu, de roupa, sabe? Ele até tentava. Né? Dormia de moletom. De moletom. Mas eu nunca fui de atacar essas coisas, não, sabe? Quer dar, dar. Não quer, tem quem dar, né? Não, ele respeitou, né? Aí, eu falei, não. Não, mas não é agora, não. Antigamente. Hoje, nem pagando. Ninguém quer dar. Não, mas não é agora. Não, não. Não, não.